E Elba Ramalho convidou Rodolfo para cantar no verão de Trancoso com ela. Ele falou, é um sonho, meu Deus, claro que vou, rainha. Só me falar a data. Fala, galera do Rio Grande do Sul, galera de Porto Alegre. Como é que vocês estão? Tudo bom? E aí, tudo bem? Estamos ansiosos aqui. Vai ter um show super especial lá na Arena do Grêmio. É isso aí, nós participaremos do festival Universo Alegria, Sia. No dia 20 de março, todo mundo convidado, a gente quer ver todo mundo lá. Que vontade que nós estamos de cantar aí no RS. Um beijo para vocês, a gente espera. Tamo junto, meu povo. Aperta o pause no seu relacionamento. Faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Se Ele te ligar, você faz o doce. Faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Se Ele te ligar, você faz o doce. Faz amor comigo só hoje. Faz amor comigo só hoje. Se Ele te ligar, você faz o doce.